Aqui é um banheirinho, estamos na área de acampamento e é um banheiro operacional para quem nunca viu vai ver agora, tem a barraquinha, olha só, camuflada, tem que fazer a camuflagem tem que estar camuflada a região de acampamento, aqui, toda camuflada, e aí, quer fazer o número um, número dois, o guerreirinho vem aqui, tem toda a privacidade, tem um piso, é tudo muito simples, tem um piso e o guerreiro aí faz o número um, número dois, e lá vem tiro, vamos acompanhar, já estamos aqui, a gente já observa, vai cair lá na linha de alvos, vamos aguardar aqui o tiro, foram dois, pelo barulho aí, vamos ver, como não ouviu o barulho, a princípio é o morteiro, quando é o buzeiro dá para ouvir o barulho da munição passando aqui, olha, vai cair mais um, vai cair mais um, vamos ver, não, foi só um mesmo, a princípio foi só um, como não ouviu o barulho passando aqui por cima, deve ser o morteiro, 120 milímetros